Fora que falava do Foxy, mano, mano, hoje, hoje, cara, acabou de atualizar aqui nesse exato momento, Brawlhalla, cara, sim, mano, acabou de atualizar, e veio o crossover do nosso querido Darth Maul, sim, tempo atrás já tinha vindo aí os 4 crossovers, Asuka, Obi-Wan, Anakin e Darth Vader, e hoje aqui, né, depois de um tempinho pra comemorar, né, porque dia 4 é o dia do Star Wars, veio o Darth Maul, pra quem não sabe aí vai relançar o primeiro filme do Star Wars, que na real não é o primeiro, mas eu não vou nerdar, né, mas é o filme que tem Darth Maul, tem o Obi-Wan e o Qui-Gon-Dinha, e, mano, no caso só veio o Darth Maul, né, porque já tinha o Obi-Wan e ninguém liga pro Qui-Gon-Dinha aqui, aparentemente, então, mano, tá aí, vamos testar aqui o nosso querido Darth Maul, vou mostrar todas as novidades do patch pra vocês, então não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e comentar algo, se você gostou do crossover, não gostou, ou você vai ver aqui comigo agora, nesse exato momento. Também, cara, se você quiser, aí, mano, comprar skins no precinho, qualquer coisa, charge OG no precinho, que é uma cor rara, esse vídeo tá sendo patrocinado pela HowStore, lá você pode comprar tudo no precinho, e agora, utilizando o cupom FANTO, você, além de ganhar desconto, você apoia o canal, então, muito obrigado, HowStore, e vamos ver aqui as novidades que acabaram de chegar na Brawlhalla. Primeiramente, é, eu já venho aqui, já vou vir aqui, ó, se eu não me engano, tem o modo streamer agora, não sei onde que é, é, aqui, modo streamer, eu vou ativar, porque aparentemente tem músicas com copyright agora, eu não quero arriscar, cadê aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui, né, eu vou desagrupar os meus crossovers, só pra gente ver, ó, tá aqui o homem, Darth Maul, deixa eu até aumentar aqui o volume aqui rapidinho, volume aumentado, 3, 2, 1... Não, você tá brincando comigo, eu que tá bugado, só um do Darth Maul, não, 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 mano, que da hora o Darth Maul, peraí, Ai, era só a primeira vez, Darth Maul, que bagulho foda, tá bem feito, e vamos já ver o novo mapa aqui, que é o maior mapa do Brawlhalla agora, né, é o primeiro e novo maior mapa do Brawlhalla aí, mano, Cara, que mapa gigante, cara, olha o tamanho desse daqui, mano, bom, vamos dar uma olhada aqui na Sword, né, que é a mais sem graça, provavelmente, Eita, já dei a Sig sem querer, ou da hora, o sabre dele parece que tá mais on, sei lá, mano, deve ser a mesma coisa que o outro, só tô, né, só tô meio, né, mais, mais empolgado, Bom, pra mim, o único problema do Darth Maul é porque a gente já tinha sabre vermelho, né, e, e, tanto de Spear, tanto de Sword, tem uma Spear na loja, caso você não saiba, Então, isso daqui pra mim não vai mudar muito, né, só vai ser o sabre do Darth Maul, então vamos ver a Sig's aqui, neutral Sig, que eu já vazei, Ô, da hora, mano, ó, ele entra aqui na, na, esqueci do capuz dele, mano, muito irado, muito irado, pra finalizar a de Hattori, vai ser da hora, mano, Já vou dar uma analisada, né, pra ver se as Sig's são meio peitinhoinho ou não, porque vocês sabem muito bem que, tipo, as Sig's, depois a galera fica reclamando, né, então, Essa daqui, tranquilo, muito da hora, e, esqueci de avisar que é o crossdor pra Hattori, mas acho que vocês já perceberam, vamos de Sidesig, Sidesig, simples, tranquila, tem que ser simples mesmo, né, pô, essa Sig aqui não pode mudar muito, senão, pô, vai bugar o crossdor, a personagem em si, Mas achei da hora, gostei, curti, muito irado essa Sig aqui, mano, muito irado, e vamos ver a Down Sig agora, que é uma das Sig's mais estranhas, né, Da nossa querida Hattori, ó, é, tranquilo, da hora, da hora, quando acerta não tem nada, é que eu parei pra pensar que o Maul, A coisa mais da hora do Dorf Maul é o sabre duplo mesmo, né, do personagem, ele não tem nada muito irado, tipo, o design dele é bacana também, né, mas, né, né, Bom, agora vamos partir aqui pra Spear, né, vamos dar uma olhada na nossa querida Spear, Spear, vamos dar uma olhada aqui, é, vamos, vamos ver aqui como que funciona, né, Spear dele tá bonita, a Spearzona do Dorf Maul mesmo, uma curiosidade que eu acho que vocês não saibam é essa daqui, ó, Não sei se alguém já, vocês já viram em algum canal do YouTube, mas essa Spear aqui, ó, quando você vai olhar a Hitbox é toda bugada, mano, tipo, Ó, a Hitbox não condiz ali com o tamanho da espada, aí fica uma pontinha pra fora, meio bugado, mas, enfim, vamos começar aqui, vamos ver a Neutral Sig, Ô, da hora, mano, da hora, cara, ô, a Neutral Sig é a mais da hora até agora, ele vem de carrinho, cara, que da hora, mano, Ô, é a mais, eu só não entendi porque o rastro é verde, né, mas, mano, é a mais da hora até agora, é a Neutral Sig da Rattori, Tipo, deixa bem, é bem mais clean do que as outras N-Sigs da Rattori, isso eu curti, porque todas as Sigs da Rattori é muito efeito, fumaça, Essa daqui é a mais clean, muito da hora, não sei se o cara vai conseguir perceber que isso é uma Neutral Sig, né, mas, tá da hora, tá da hora, Deixa eu pausar aqui o frame, ó, ele, nossa, ele vem com o carrinho até aqui, muito da hora, véi, muito da hora, véi, Bom, vamos ver aqui a Sight Sig agora, ô, 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 isso foi hype, tá, ó, ô, ô, esse daqui ficou muito foda, melhor que a Siga original da Rattori, Eu gostei, véi, olha, ih, alguém se inscreveu no canal, ó, ele mira o sabre assim, depois ele dá uma puta voadora, mano, ô, olha isso daqui, Em câmera lenta, mano, ô, que da hora, mano, ô, nossa, esse daqui ficou muito hype, véi, olha isso daqui, porra, Curti, curti, o rei não vai morrer, provavelmente, não morreu, esse mapa aqui é impossível de matar, véi, E pra finalizar, vamos de dar um SIG aqui, né, Ah, aí sim, é isso que eu curti, cara, olha essa da SIG que irada, mano, começa com ele arrastando o sabre no chão, Parecendo que vai rasgar o bagulho, aí depois ele vai, ó, o barulho, eu não tinha reparado pra reparar o barulho, ó, Nossa, irado, tá, puxiu, cara, literal, se isso daqui fosse Star Wars, o cara tava morto, eu acho, né, mano, Mas, mano, muito irado, uma das melhores da um SIG de Rattori que a gente tem, mano, Eu arrisco dizer que é até melhor que a da Ski do Pass, essa da um SIG aqui, eu achei, pelo menos, achei muito mais irado, E, mano, caralho, que foda, Darth Maul aí, rapaziada, novo crossover, como o servidor tá fechado, não tem como eu jogar, Eu vou gravar um vídeo à parte, jogando com ele, né, mano, até a minha titia Ubi me mandar os crossover também, Manda pra nós aí, titia Ubi, por favor, e, mano, irado, Darth Maul, irado, e vamos ver agora as outras coisas do crossover. Bom, aqui na loja, rapaziada, a gente tem uns emojizinhos, né, o R2-D2 está custando 80 mamufocões, Temos emojizinhos aqui, né, do Obi-Wan, do Stormtrooper, né, velho, do, do, droid batalha, as coisinhas tudo bonitinhas aqui, Ah, esse patch não veio tanta coisa, eu queria ver qual que é a música do mapa sem o copyright, Eu vou ter que ver isso depois, né, provavelmente eu vou ver na live, provavelmente quando você acabar de ver esse vídeo aqui eu vou tá em live, Porque hoje é o dia do Caspian de graça, pra quem não sabe, sim, hoje é o dia do Caspian de graça, Vamos dar o Caspian a charge hoje de graça, pra você assistir minha live, então acompanha eu lá, Twitch.tv.fanto.youtuber, provavelmente depois desse vídeo eu vou tá em live, se eu não tiver eu vou abrir ainda hoje, Então, fique esperto. Bom, cara, basicamente aqui, Darth Maul, vamos dar uma olhada aqui no nosso querido R2, né, R2-D2 também que veio, Vamos só dar uma olhadinha de longe mesmo, provavelmente não vai dar pra ver de perto, Vamos ver se tem alguma diferença. Pô, cara, não tô vendo o R2-D2 aqui, tô procurando... Ah, ele tá ali atrás, ó que da hora, ele fica voando com o fogueio dele. Mano, eu lembro que no LEGO de PS2 esse fogueio era ilimitado, então na teoria era pra esse R2-D2 cair aí alguma hora, Alguma hora ele cai, ó, alguma hora ele cai. Mas ó que da hora, ele lá atrás, bonitinho, voando, mano, muito bem feito. Pera que, né, o sidekick no jogo não faz muita coisa, mano, mas realmente é algo da hora, mano. Sobre esse mapa aqui, eu curti ele, por mais que ele seja gigante, desnecessariamente. Dá pra fazer uma salinha com oito pessoas aqui, tranquilo, mano. Tranquilo uma salinha pra oito pessoas. Mano, sobra até espaço, na real, né. E ó... Pera aí, deixa eu desativar a hitbox aqui. Não, é igual, cara. Achei que o Mal tinha alguma coisa personalizada aqui no recovery, Mas aparentemente é igual, tudo igual e, mano, da hora aqui, ó. Mano, pô, ele deve ter algo personalizado sim, o som, véi. O som parece que mudou desse recovery, é meio estranho, véi, meio estranho. Mas ó, comenta aí se vocês gostaram ou não do Darth Maul. Achei da hora, achei da hora. Nada muito uau, né, mas pô, achei da hora o Darth Maul aqui. Curti, curti. Eu provavelmente vou usar se a Titia Ubi me mandar, né, véi. Eu acho da hora sim. Provavelmente eu vou usar Spear e outro boneco, né, véi. Fazer o quê? Muito da hora esse daqui, ó. De ele arrastar o sabre no chão. Ó, ó. Mano, que da hora o bicho quicando, véi. E eu acho que é isso, né, véi. Eu acho que é isso. Vamos dar uma olhada se tem mais alguma coisa aqui, ó. Bom, cara, acabei de olhar aqui o patch notes pra ver se tinha algo novo. E, rapaziada, no nosso querido Bob Esponja, ele tem o emoji agora, tipo, exclusivo, pelo que eu entendi, né. Vamos dar uma olhada aqui. Ele tem o emoji exclusivo daquele lá que ele monta no mamutezinho. Vamos ver se eu acho aqui. Pelo menos é o que tá escrito no patch, né. Vamos ver se realmente muda alguma coisa, né, véi. Ó, ele tá sorrindo aqui no bagulho da hora. Ele sorrindo. Eu nunca tinha visto ele sorrindo, né. Mas, é, no mamute alguma coisa aqui. Esse aqui. É, aparentemente é isso. Agora o Bob Esponja dá um sorrisão aqui, ó, quando tá no mamute. Da hora, da hora. Ah, foi, foi na moto do Halo, no negócio e no Deep Space Laps. Eu não vou saber qual que é esse emoji aqui. Deep Space, cara. Não faço ideia, deixa eu achar aqui, ó. Eu mostro pra vocês. Ah, esse aqui, cara. Basicamente o Bob Esponja agora ele tá sorrindo em emojis que ele ficava bugado. Mas, é, tem alguns emojis que ele ainda vai continuar horrível, bugado. E vocês não vão me provar que o Bob Esponja é um crossover bom. Porque olha isso, cara. Ó, os pés torto. Bagulho tudo mal feito. Ah, fazer o que? É, mano. Pelo menos tá aí. Eles arrumaram algumas coisas aí no Bob Esponja. Mano, é, botaram nada no jogo, além disso, do Darth Maul, aparentemente, né? E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o like aí pra apoiar, né? Hoje é o dia que vai ter novas coisas aqui no jogo, né? Vai ter novos títulos, coisas novas. Então, vamos ver quando o jogo liberar. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que vocês tenham curtido o Darth Maul. Comenta aí se vocês vão comprar ele. É isso. Abraço da Pousa Verde. Fui. Fui.